No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Machadinho anuncia a todos a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 55 vagas destinadas à contratação de profissionais, além de formação de cadastro reserva, como forma de classificação. Os candidatos serão avaliados por meio da aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer dia 20 de agosto de 2023. Esta avaliação será composta por 40 questões, com perguntas nas áreas de Língua Portuguesa LEG.